Eu não posso deixar de lembrar que este semestre judiciário que hoje se encerra se seguiu a um fato absolutamente atípico nos quase 200 anos de existência do Supremo Tribunal Federal, considerados império e república, considerado o período em que ainda se chamava Supremo Tribunal de Justiça no Império e que consistiu na invasão criminosa desta sede histórica da nossa casa, naquilo que chamamos o dia da infâmia, que foi o dia 8 de janeiro, um dia que desafiou a força institucional da nossa Suprema Corte como guardia da Constituição e também a resiliência dos nossos valores democráticos e da plena cidadania. Sabemos todos que, nada obstante esse fato insólido e criminoso, repito, a união de forças, o espírito de colegialidade, a incansável dedicação de todos à nossa missão institucional, à luz do que nos comete a Constituição da República, revelaram-se sólidos e perenes o suficiente para garantir a permanência sem qualquer solução de continuidade da nossa prestação jurisdicional ao lado da reconstrução, em tempo recorde, das nossas instalações. mais uma vez revelou-se a rigidez dos valores maiores que sustentam a atuação desse Supremo Tribunal Federal e a própria democracia em nosso país, que nos moldes da campanha que insetamos, manteve-se inabalada como permanece inabalável.